Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do professor advogado Roberto Conceição. Você que é novo por aqui, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ative o sininho e faz um favor, com muito amor, já dê o seu joinha, já dê o seu like nesse vídeo. É muito importante você se inscrever, é muito importante você ativar o sininho, é muito importante você dar o seu joinha, por quê? Porque você vai receber em primeira mão as notícias sobre direitos trabalhadores, dos aposentados, auxílio emergencial, aqui em primeira mão no nosso canal, ok? Eu gostaria também que você fizesse seus comentários, faça seus comentários, porque aqui quando você comenta, nós temos o termômetro para poder trazer informações e notícias sobre esses temas. E muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, me pediram aqui nos comentários, Roberto, fala um pouquinho da margem dos 5% do consignado, você não fala, todo mundo fala e você não fala, a gente confia no canal com matérias atualizadas e você não está falando sobre a margem dos 5%. Então eu gostaria de pedir com muito amor, aqueles que têm aí auxílio emergencial, aqueles que são trabalhadores, eu vou abrir o espaço agora para falar para os 35 milhões de aposentados, 35 milhões de aposentados e muitos deles, milhões, têm empréstimo consignado. Eu vou falar com os seletistas, trabalhadores seletistas, que precisam também do aumento dessa margem, servidores públicos que precisam do aumento dessa margem para poder comprar remédio, para poder se alimentar, inclusive. Roberto, mas o Ministério da Economia diz o seguinte, que aumentar a margem dos 5% seria trazer mais endividamento para os aposentados, para a sociedade. Olha, eu penso que a realidade é diferente. O aposentado, eu conheço muita gente assim, hein? O aposentado, ele tem lá a sua reserva, o seu valor e ajuda na casa. Por quê? Porque às vezes mora com filho, mora com parente e acaba contribuindo. E quando esse parente ficou desempregado agora por conta da crise, esse advogado, esse aposentado ajuda mais ainda, ajuda mais ainda e precisa para poder neste momento ter um reforço financeiro, até porque muitos não conseguiram nem o auxílio emergencial, um outro aporte para poder se manter nesse momento de crise. A crise afetou todas as casas, né? Então, essa casa desse aposentado foi afetada porque o parente que mora com ele, o filho, a mãe, enfim, o pai, o irmão, alguém que mora com esse aposentado, também não está recebendo, também foi afetado. O filho perdeu o emprego, o sobrinho que mora com ele perdeu o emprego. E aí, esse aposentado também tem que despender mais dinheiro para poder comprar alimento, comprar mantimento, pagar aluguel, pagar água, luz. E aí, ele precisa de uma margem maior. E aí, o que resta para ele, se não, buscar o empréstimo. E aí, está limitado aos 30%. Fica comigo até o final do vídeo, tem uma informação muito importante, hein? E aí, esse aposentado precisa de uma ajuda. Como o governo ajudou, ele precisa se recorrer ao empréstimo. E aí, pensando nisso, o capitão Alberto, deputado federal, ele fez um projeto de lei 2017, 2017, para aumentar a margem do consignado, que hoje é 30% de empréstimo mais 5% do cartão de crédito, aumentando para 35% de empréstimo, 5% de cartão de crédito. Então, daria 40%, por isso, a margem de 5%. Nessa proposta, também, diminuir os juros e aumentar de 72% para, se não me engano, 84% parcelas ou financiamento. Então, isso é muito importante para os aposentados. 35 milhões, hein? E aí, o que acontece? Existem três formas desse projeto ser mais rápido, ser aprovado mais rápido. A primeira é por medida provisória. É o presidente da república sancionar ali, editar uma medida provisória e, já de imediato, fazer valer essa margem do 5%. Como a equipe econômica está dividida, isso não aconteceu ainda, né? Mas também pode ser aprovado através do plenário, aprovação desse projeto de lei 2017. Então, está para ser votado no plenário, no Congresso. Demora um pouco mais. A medida provisória seria mais rápida. E surgiu aí a terceira, o terceiro caminho para aprovação dessa margem mais rápido. No dia 20, o deputado federal Orlando Silva, ele é o relator da medida provisória 936. Essa medida 936 é da suspensão dos contratos de trabalho. E ele quer incluir nesse texto da medida provisória 936, o texto da PL 2017. Incluir ali na medida provisória 936. Seria uma forma mais rápida ainda. Por quê? Eles pretendem julgar, julgar. Eles pretendem votar a medida provisória 936 no próximo dia 28, terça-feira. Vou até dar uma olhada aqui para não falar bobagem para vocês, hein? Olha, dia de 26, próximo dia 26 de maio agora, terça-feira, está para ser votada a medida provisória 936. E com ela, portanto, viria o texto da 2017, do projeto de lei 2017. E seria mais rápido, porque aprovando a medida provisória, e tendo na terça-feira já esse texto, seria mais rápido essa aprovação. E aí, beneficiaria milhões e milhões de aposentados, CLT, aquele que trabalha como servidor público também. Então, é importante agora você cobrar do seu deputado federal, cobrar aquele que você tem contato nas redes sociais, para que ele vote a favor da 936 lá e ele vote também a favor da questão aí da margem de 5%. É claro que nós temos pessoas no Ministério da Economia contra, também no Congresso tem pessoas contra e a favor. Mas espero que a mobilização seja mais a favor, porque os aposentados, eu acredito que estão sendo afetados também, ainda que seja por conta de outras pessoas que perderam seus empregos, mas também estão sendo afetados. E essa margem ajudaria, sim, milhões e milhões de pessoas, pelo menos nesse primeiro momento, com juros menor, elastecer o financiamento. Seria, no meu ponto de vista, interessante. Ok? Fico por aqui. Ok? Tranquilo? Dê o seu joinha, dê o seu like, eu volto já já com mais informações.